Os 2 mil maços de cigarro e os 50 pinos e 19 trouxinhas de cocaína foram apreendidos em um ônibus que passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-343, sentido município de Alte, na região norte do estado. Segundo o inspetor Raimundo Rameiro, o ônibus de turismo estava regulamentado para o percurso São Paulo-Castelo do Piauí com 45 passageiros. E a polícia conseguiu realizar a apreensão com informações privilegiadas do Núcleo de Operações Especiais da instituição. Havia escondido no compartimento do motor do ônibus um total de 2 mil maços de cigarros e também na estrutura do ônibus, na parte dianteira do ônibus, onde normalmente é afixado o letreiro informativo da origem e destino, estava guardado um compartimento, um pequeno depósito com 72 papelotes de uma substância que depois ficou confirmada pelo próprio responsável, que seria cocaína. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou o nome dos dois homens detidos com os cigarros contrabandeados e com a cocaína, mas um deles confessou que é motorista de ônibus e que usa a droga para não dormir enquanto trabalha. Um dos pachazeiros que se identificou como motorista de ônibus declarou-se responsável pela droga e a Polícia Rodoviária conseguiu apurar, inclusive um fato grave em relação a isso, é que esse motorista declarou que fazia uso do entorpecente para manter-se acordado nas longas viagens que fazia com passageiros de São Paulo para a região nordeste, principalmente aqui para o estado do Piauí. Então essa é uma questão que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, porque já sabíamos que os motoristas de caminhões faziam uso desse tipo de droga. Agora o mais preocupante, os motoristas de ônibus estão fazendo uso desse tipo de entorpecente que poderá levar aos acidentes mais graves e às mortes, envolvendo um número maior de pessoas que são transportadas em ônibus.